Esse momento que a Stock está vivendo de reaproximação com as montadoras, não só no sentido de patrocínio, mas no sentido de aproximação mercadológica do carro da Stock, ter elementos do carro de rua. Você teve a oportunidade de andar no carro, você foi a primeira pessoa a andar no carro no dia do seu aniversário em 2020. Como é que você enxerga esse momento da Stock, essa reaproximação com o carro de rua, com o carro que o consumidor acha nas concessionárias? Eu acho extremamente positivo, tomara que outras muitas montadoras entrem na categoria também. Eu acho que o caminho é esse mesmo, alguns daqueles caras vão dizer, ah, mas o carro é mais lento, um segundo, dois do que o carro anterior. E o que interessa? Pode ser dez segundos mais lento. Quem está sentado na frente da televisão, quem está sentado na arquivo bancário, não vai saber se o carro é dez segundos mais rápido ou mais lento. O que importa é ter o envolvimento das montadoras, as disputas das marcas, como acontece na Europa, entendeu? Eu corri na Europa de BMW, tive a oportunidade de correr três, vinte e quatro horas de Nürburgring. Cara, é uma coisa impressionante a torcida das marcas, entendeu? É igual a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Votafogo, do Flamengo. É uma coisa apaixonante, entendeu? Se aqui no Brasil chegasse nesse ponto, como na Argentina também é, putz, seria maravilhoso. Eu acho que o caminho é esse mesmo, entendeu? Agora, eu não sei se as montadoras, a maioria aqui no Brasil, tem essa visão. Porque eles dependem de direções que vêm lá de fora, das suas matrizes, e muitas vezes eles estão de braço e perna amarrada. E muitas vezes, quando acontece, é por causa da paixão, talvez, do diretor de marketing, do momento daquela empresa, entendeu? Tomara que a coisa caminhe para essa direção de termos quatro, cinco montadoras com monobloco original, do jeito que as tocaram para agora. E aí